Agora, de seguida, será uma música transmontana, que é de toda a gente, porque aqui isto é assim, está uma mistura de grelos. Uns são de Trás-des-Montes, outros são de Lisboa, outros são de Braga, começando por mim, que sou de Braga, e outros são de Formigais. Está aqui uma mistura de grelos, e então é, mais que a transmontana é, toda a gente. Vamos lá então. Vamos lá. 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 Vamos lá.